Eu quero falar de nomes de pássaros. Nomes de pássaros. Já falamos de onde põem uns burros. Sim, e a nial. E a nial. Agora temos pássaros, olha. Temos la maripíndola. Sabes o quê? No. O papa-filhos. Maripíndola. Temos al gralho, que é o gaio. La melra. Temos la... La torda. La tínxera. La torda. La tínxera, o páss palhaço. La tínxera havia duas qualidades. Havia duas. Tínxera com bovilha e tínxera sem bovilha. Sim, la cucluda. Não, cotovias, era cotovias. Cotovia, cucluda. O páss palhaço, há também uma história que diz assim. Dizem que la tínxera del páss palhaço é la mais saborosa. Mas se o coxinho volasse, não havia páss palhaço que alcanhasse. E a tínxera é o páss palhaço, e ela é o codorniz. Não, não. E o codorniz é o páss palhaço. Codorniz é grave. Codorniz é em português. É o páss palhaço, é em minandês. Codorniz é fidal. Sim, sim, sim. Codorniz é fidal. Sim, sim. Fidal. Nem, aberto. Agora lembra-se, aqui, o cucludo, nem em Cacarelhos. Eu fui para a escola também, mas na escola não nos podia falar. O cucludo nem nem dizia codorniz. O picanço, o picanço barrete e o picanço grande. também há duas qualidades o pito o pito e o pita-pau e o pita-pau eu não sei se saiu em Pintuê seria Pardal sim, em Pardal dizemos Pardal, é mesmo e há outra que é como é que se chama? as llevadeiras, que nos cantam ali e há outra a Carriça, e há outra a Carriça, que é a que faz nos burroquitos da parede e depois há o pinta-silgo o pinta-silgo e um peixarico muito pequeno e há uns bem bonitos o rabo rússio e depois há o tché a fonecra a fonecra o rei senhora que é o o roxo no mas nós dizemos rei senhora nós é o mirandês e dizemos rei senhora e canta-me e canta depois la perdiz a perdiz também já pronto la palomba depois la palomba la palomba brava e la palomba más la palomba era dos palombares e havia as palombas bravas que faziam nas árvores e os torninhos e os torninhos nós normalmente dizemos tordos 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 está bem bem está bem bem está bem bem senhora há dois que queria saber um não sei se 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 diz o pisco que se chama aqui pisco peito ruivo pisco chamava es pisco pisco também o cúco põe os uvos nos ninhos dos outros é muito pouco e após como ele ia maior que os outros põe os outros fora e queda e fica albergado mas só só põe só põe os uvos nos ninhos que são feitos no chano é o cúco sim nas cíncheras e das coquelhadas das cíncheras é onde ele faz e da pita ciga também há o que se chama a pita ciga a pita ciga e é um ar e é um ar grande anda muito às noites dos furos num caminho e vai também no chano num caminho que tenga muito pulo com arena assim ao lhúcio que fusca encontras normalmente as pita cigas a volar não fazem não fazem assim uma piscinha e pronto não fazem assim e vai-nos dos três vezes no chano num fogo e esta das chougastros falam assim no chão e das chougastros agora há uns pássaros nubes que andam por ende que no meu time não os havia e eu não sei os nomes dentes isto está a mudar aqui há uns que fazem assim uns gritos de noite sim sim parecem coisas do outro mundo há um caçarelho ou pessoas que andu viram assustadas quando esses pássaros eles fazem uns sonidos assim parecem pessoas parecem pessoas dão um grito e uuuu fazem assim uns sonidos uuuu e depois dizem que eram que eram pessoas que andavam e são pássaros são pássaros são pássaros que antes não havia pois eu não sei as pássaros e é quase que assim comem como o mocho sim sim também o mocho e o mocho se unido e depois continua como se a ser um bivarato sim quase que como gente parece gente sim é por isso as pessoas não têm medo e aqui também uma coisa iam sempre para ali para o sagrado iam sempre para um pesado por terriba da nossa conta pois iam sempre ali pois vim que eram as almas do outro mundo pois porque aqui o irmão dandir andou assustado sim sim pois vim que era isso e era dessas coisas foi isso foi isso não é um paixão é um mamífero mas tem assas também sim e anda lá noito morcegano morcego morcego nós dizemos morcego 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 morceganos morcego que tem de tão crescente e é morcego esse também anda de noite aqui olha aqui andam sempre ai encaçarei aquilo já não pertence a caçarei já iam as minas que estão as minas são de adrião é uma reserva importante destes morcegos de uma espécie que já estava em extensão e porque as pessoas também agora cerraram aquilo tudo cerraram aquilo tudo agora iam não é isso sempre é nada que fazem porque era pela cabeça de las pessoas um paixo é o que bolava e que dava leite era uma coisa porque aquilo é um mamífero é um mamífero e lei ignorância é o que eu digo lei ignorância é uma coisa muito complicada não é é um mamífero agora há muitos tiveram por aí já não sabiam e eles alimentam-se de mosquitos comem mais 10 mil após se os encontrarem e estiverem em sítio comem mais 10 mil e eu sei porquê porque um senhor de caçarelhos que já já foi já não está entrando nós um dia chegou-se ao pé de mim e disse-me já há uma coisa dona Irene a gente burra é mesmo burra eu disse oi porquê me estás a dizer isso e eu tenho lá no estábulo que eu tinha e os filhos têm no estábulo andavam a malhar 3 ou 4 morcegos e as vacas a passarem ficavam meias e eu matei-los só depois é que fui à internet a saber pela palavra morcego porque que existiam a coisa daquelas se sou o Andor cada um comia 10 mil mosquitos eram importantes no estábulo portanto desinfetavam o estábulo todas as noites agora pois des agora a dois agora no os maten no seriam sitos que os deixen estar en los molinos si aquí veen muito a la fin del dia i para acabar com os animales animales que atacan a la sube a les cañones si o que llogos les que atacan les cañones són els llogos i les raposas llogos i apoi el jabalí que dá a conta de destruir les culturas i els rambos que dá a conta de les coses totes pinhas que d'atrás no havia el jabalí d'atrás tamén no havia de les caprículas que se esclare que são escórcios escórcios al nostril no havia dit isso i a les pintes de ave o animal a les pintes e a la raposa a la raposa i a geneta a geneta tamén sim a geneta tamén mas al nostre aquí també non havia genetas era mais la a doniña a doniña a llessa iba a cordeiros i chupava el sang i matava i a les dos Olha as picas também. E olha as picas também. E olha os furones, que os caçadores de atrás utilizavam para tirar os coelhos debaixo das fragas. Metiam os furones alá, eles saliam e eles apoiam pelas pingas. E como se chama, se vocês vão recordar, da cria de um lhovo? Lhubicos. Tem algum nome aqui? Os lhubicos e os raposicos. Os lhubicos e os raposicos. Os jabalis já não há nome. Podem dizer jabalisicos as pessoas agora, mas não. Os pequenos, ou dizem os pequenos, ou as crias. Ou levavam um ganado de medalhas atrás deles, atrás de jabalitos pequeninos. Vamos falar agora dos trabalhos que se faziam. E porcos. Os porcos não são. Os tragoenses. Os jabalis não são os porcos bravos. São, são os cochininhos bravos. Alguns se chamam cochinicos bravos. Cochinicos bravos. Cochinicos bravos. Sim, sim. Quando são mais pequenos, dizem uns quantos cochinicos bravos. Dizem assim, dizem. Tchau.